Ser aventureiro também é ser companheiro Use o seu poder pra vencer o mal Nada pode nos parar Ser aventureiro também é ser companheiro Vamos enfrentar, custe o que custar O bem sempre vai ganhar Aventureiros Somos aventureiros Vamos lutar Qualquer batalha Vamos ganhar Me dê a mão Somos mais fortes assim Nessa missão Estamos juntos até o fim Sei que não é fácil sempre vencer Mas eu nunca vou parar de tentar O meu coração vai vibrar com você Nossa força vai se multiplicar Ser aventureiro também é ser companheiro Use o seu poder pra vencer o mal Nada pode nos parar Ser aventureiro também é ser companheiro Vamos enfrentar, custe o que custar O bem sempre vai ganhar Somos aventureiros Somos aventureiros Somos aventureiros Vamos lutar Qualquer batalha Vamos ganhar Me dê a mão Somos mais fortes assim Nessa missão Nessa missão Estamos juntos até o fim Sei que não é fácil sempre vencer Mas eu nunca vou parar de tentar Mas eu nunca vou parar de tentar O meu coração vai vibrar com você Nossa força vai se multiplicar Ser aventureiro também é ser companheiro Pra vencer o mal Nada pode nos parar Ser aventureiro também é ser companheiro Vamos enfrentar, custe o que custar O bem sempre vai ganhar Aventureiros